Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Obejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Obejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Obejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Obejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo, então não se esqueça, hein Beijo, valeu, bora curtir Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? Vai, a gente vai aprendendo Como esquecer alguém Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Tu foi mais, não é mais Tu foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais Já foi mais, não é mais A minha notificação preferida Já foi mais, não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Dado eu Mas hoje não dói mais Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu tô solteiro e o status que eu não queria Sou solteiro e o coração tá namorando Pensa no status que eu não queria Pensa no status que eu não queria É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis Quem nunca, né? É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Amor, Marinho Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano E o que que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas você deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Pode ser de solidão também Se é Luiz de Mauri Mais amor de barra Obrigado, gente Obrigado, Líder Obrigado Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Vamo! Tô primeiro a saber isso aí Youtube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo Então não se esqueça Beijo, bora curtir! Quando alguém te despreza muito o coração vai calejando Não é verdade Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém Já doeu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula Você me deu aula De como aprender Te esquecer Achei, ó! Foi mais Não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Simples te dizer Ei, 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 ei Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Simples te dizer, mas eu já superei você Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Simples te dizer, mas eu já superei Simples te dizer, mas não é mais, a minha notificação Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma ou outra Todo o status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa, já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma ou outra Tô no status que eu tô nem me reconhecendo Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Pensa no status que eu não queria Essa é a minha de Cristiano, rapaz! Luiz e Maurílio, explica pra nós essa sexta com essa A gente vai contar uma história real aqui agora Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com esse de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, meu marido! Luiz e Maurílio E Zé Neto e Cristiano E o que que é isso? Se eu estou com esse de saudade Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com esse de saudade Pode ser de solidão também Se é Luiz de Maurílio Pois amou, demais! Obrigado, gente! Obrigado, Líder, obrigado! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrasar O chipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Vamos! Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém? Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração e o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não vai Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Pensa no status que eu não queria Essa é a minha vida e o cristiano, rapaz Luiz e Maurílio Explica pra nós essa sexta com essa A gente vai contar uma história real aqui agora Tem certeza que já aconteceu com você? Essa e de quê? É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis Quem nunca, né? É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, meu marido Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano O que é que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Pode ser de solidão também Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Fala galerinha! Gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho pra você, né? Aproveita, se inscreva no canal Curte, dá muito like E ative o sininho da notificação Pra quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar Todas as músicas, novidades Que a gente lançar no nosso canal Você vai ser o primeiro a saber isso aí O YouTube vai notificar você Que a gente lançou vídeo novo Então não se esqueça, hein? Beijo, valeu! Bora curtir! Quando alguém te despreza muito O coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor galejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Tu foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei Você Você, foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando O status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Pensa no status que eu não queria Essa é a minha de Cristiano, rapaz Luiz e Maurílio Explica pra nós essa sexta com essa A gente vai contar uma história real aqui agora Eu não quero beber Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que ama Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com esse de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, meu marido Luiz e Maurílio E Zé Neto e Cristiano E o que que é isso? Se eu estou com esse de saudade Mas você deve ter jogado pra quem vir Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com esse de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que você tava na cama Tem o DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com esse de saudade Pode ser de solidão também Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Eu tô primeiro a saber isso aí Youtube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo Então não se esqueça Beijo, valeu, bora curtir Quando alguém te despreza muito Mas hoje não dói mais Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor O nosso amor Apanhou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei Você Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Já doeu Mas hoje Não vai mais Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver Entrando na minha vida Uma ou outra Tô no status Estatus que eu não queria Eu não sabia A falta que fazia Até que eu Eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Estatus que eu não queria Eu não sabia Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Deixa no status Parceira Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver Entrando na minha vida Uma ou outra Tô no status Que eu não queria Eu não sabia A falta que fazia Até que eu Queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Estatus que eu não Queria Eu não sabia A falta que fazia Até que eu Queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Status que eu não Queria Até que eu Queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Pensa no status que eu não Queria É Gêmeo de Cristiano, rapaz 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 E o coração tá namorando É Gêmeo de Cristiano Eu tava na cama É Gêmeo de Cristiano, rapaz 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 Pode ser de solidão também Se é Luiz de Mauri Aê! Mais amor de barra! Obrigado, gente! Obrigado, Líder, obrigado Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando Não é verdade, Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Tu foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não vai mais